O canal Educa Chico A importância da Penegate, primeiramente, que é uma conquista dos povos indígenas, é uma demanda, é uma reedificação e também é uma construção feita a partir de um diálogo entre o governo e os indígenas, que entenderam a importância da política nacional e também no sentido que é um caminho para o protagonismo indígena, para a autonomia indígena, que isso também é uma conquista dos povos indígenas, que eles têm lutado muito para isso, de eles serem os próprios atores desse processo da gestão ambiental e territorial. Ambiental, por conta que já é do conhecimento de todos, que os indígenas têm feito muito bem, essa questão da gestão ambiental, que aí demonstra dados referentes que as terras indígenas são as unidades, os territórios que mais se conservam o meio ambiente, onde se tem a biodiversidade, está mais preservada, de uma forma natural, essa prática deles na ética, em relação ao meio ambiente. Então isso é uma coisa muito importante para a gente também, que é um reconhecimento também, que a própria política reconhece isso, o próprio governo reconhece isso, no sentido de valorizar o conhecimento tradicional e a responsabilidade que eles sempre tiveram e o respeito ao meio ambiente. E a questão do território também, quando se fala da gestão territorial também, porque tem a questão aí da luta pela terra, do conhecimento dos seus territórios, que é uma, dependendo da região do Brasil também, isso se torna mais acirrado, essa questão da luta pela terra, pela retomada dos seus territórios, reconhecimentos dos seus territórios. Então isso são duas frentes aí muito importantes para os povos indígenas, que de certa forma isso está ligado diretamente, o território e o meio ambiente, o território onde eles vivem, onde se reproduzem culturalmente, onde eles estão ali é a sobrevivência e a questão ambiental, que é o meio dessa sobrevivência, que é a forma que eles se relacionam com o meio ambiente. canal Educa Chico e o meio ambiente e o meio ambiente e o meio ambiente e o meio ambiente